Fala, galera, tudo bom? Sejam muito bem no canal. Se você não me conhece, meu nome é Verônica e aqui eu falo sobre um monte de coisa relacionada aos Estados Unidos. É vida, é carreira, é profissão, ao pé, é intercâmbio, é viagem, enfim. Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra poder você não perder os próximos vídeos. Me segue também no Instagram porque lá o conteúdo é diário. O vídeo de hoje não é somente pra, né, uma reflexão sobre esses meus dois anos e meio aqui nos Estados Unidos, mas também eu vou falar sobre os mitos envolvendo os americanos e os Estados Unidos no geral. Então fica até o final pra você ver se eu vou desmistificar ou não, se é verdade ou não, esses mitos, né, essas crenças em relação aos americanos. Mas enfim, é dia 9, semana passada, fez dois anos e meio que eu tô aqui e a cada seis meses, geralmente, né, nesses aniversários, eu dou uma refletida, né, sobre tudo que aconteceu. Eu sei que dois anos e meio não parece muito tempo, mas pra um imigrante muita coisa acontece. Nos primeiros anos que você tá num país novo, né, porque é muita coisa, é muita coisa pra ajeitar um novo, uma nova experiência, é muita nova experiência em um curto intervalo de tempo. No meu caso, não tanto foi intercâmbio, foi doença, enfim, foi muita coisa, então foram dois anos e meio muito intensos. E se tem uma coisa que eu sinto em relação a esses dois anos e meio é gratidão, real. Eu sei que é clichê, hashtag gratidão, blá, 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 mas realmente eu sinto muita gratidão não só de tudo ter dado certo, sabe, da melhor forma possível, apesar dos percalços que eu passei, como gratidão pela oportunidade, sabe, sabe, por tudo ter conspirado a favor e ter ajudado pra eu, pra que meu intercâmbio desse certo, pra que eu viesse. E gratidão pela coragem, né, que o universo me deu pra eu poder largar toda a minha situação, né, no Brasil, largar a profissão de médica, pegar minha malinha e vir. Então, é muita gratidão mesmo de ver que, tipo, que bom que eu vim, sabe. Eu acho que qualquer coisa que você faça na sua vida, que você olha pra trás e vê que aquela decisão foi, tipo, nossa, super acertada, eu acho que dá essa sensação de que bom, sabe, que aconteceu. Mas vamos falar dos mitos sobre o americano? Eu joguei no Google, achei ali uma lista, tirei uns cinco, assim, que eu achava mais interessante, então vamos lá. Americano é tudo rico. Mito. O que que acontece? Por que que a gente tem essa ilusão que americano é tudo rico? Porque, assim, as coisas que são caras no Brasil, como, por exemplo, um computador ou um iPhone, né, falando de coisas de dia a dia, de uso diário, aqui não só são mais baratas, como também o poder de compra do americano é maior, porque o salário mínimo, você consegue viver com o salário mínimo. Eu fiz um vídeo em relação a custo de vida, eu vou deixar ou no card, eu sempre me embanano pra botar nesse card, mas eu vou tentar botar no card e vou deixar o link aqui também no bloco de informação. O salário mínimo você consegue viver apertado? Sim, mas consegue. Fora as profissões que o brasileiro, talvez no Brasil, veja como profissões que não ganham dinheiro e que aqui acabam ganhando um pouco mais, tipo, faxina é algo que paga muito bem, se babar paga muito bem, são duas profissões que pagam mais que o salário mínimo, construção paga muito bem, que também paga mais que o salário mínimo, e por aí vai. E aí junta o fato do poder de compra ser maior e das coisas serem mais baratas, e aí dá a impressão do que o americano é rico, porque ele acaba tendo coisas que no Brasil são caras, entendeu? Mas não, o americano não é tudo rico, a grande maioria vive num salário ok, e eu acho que vai na linha de todo o país, né, vai ter sempre as profissões que pagam um pouco melhor, as profissões que pagam ok, as profissões de salário mínimo, e a diferença é realmente essa, que com um salário mínimo você faz muito mais coisa aqui do que faz no Brasil. Segundo ponto, tudo é mais fácil. Mais ou menos. Eu entendo porque quem vem do Brasil vai achar que tudo é mais fácil, então acho que até vou acabar concordando. As coisas são bem menos burocráticas, as coisas funcionam um pouco melhor, as coisas são mais, na grande maioria das vezes são mais eficientes, mais organizadas, mas existem, assim, coisas, ainda mais se você vem de outro país, que você vai ver que, nossa, assim, olha, isso não tá fácil. É, por exemplo, a imigração. A imigração é algo que leva muito tempo, que é bem burocrático, você tem vários papéis pra preencher, então isso é uma coisa que acaba que não é fácil, né, porque é algo que você tem que parar e fazer tudo direitinho, blá blá blá. Mas existem, sim, as facilidades, principalmente de dia a dia, como, por exemplo, o drive-thru pra quase tudo, ou, sei lá, cupom de desconto que chega na sua caixa de correio, sabe, eu acho que depende muito sobre o que você está falando. Mas, no geral, eu acho que eu vou acabar tendo que concordar que as coisas aqui funcionam mais, fluem mais rápido, são menos burocráticas, têm mais facilidades, então não é tudo mais fácil, mas grande parte das coisas acaba sendo, sim, um pouco mais fácil de lidar. Faz muito frio, depende do lugar que você está. Pega o mapa dos Estados Unidos, bem geralzão, da metade pra cima faz frio no inverno, da metade pra baixo não faz tanto. Por exemplo, São Francisco fica o ano inteiro meio que num clima mais ou menos, ali nos 15, 20 graus, que eu me lembre. Fui poucas vezes, mas eu lembro que eu fui no finalzinho do verão e no inverno, e eu senti quase a mesma coisa em relação ao frio. Agora, se você estiver mais no norte do país, como eu estou, que é o Washington State, que é o estado de Washington, é perto do Canadá, não é a Casa Branca. Então, realmente, você vai ter aí as estações bonitinhas, o inverno muito frio, o verão quente, e por aí vai. Eu acho muito interessante que você realmente vê o passar das estações, sabe, bem Sandy Zunior, sabe, aquela coisa daquela musiquinha quatro estações. Então, você realmente vê a mudança, e isso, pra mim, é mágico. Eu amo ainda quando começa o outono, as flores ficam laranjas, acho lindo, amo. Só comem fast food, gente. Cara, isso é muito complicado, porque eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, eu só comia fast food. Porque, né, agora eu tô na dieta e era nutricionista, eu não gosto muito. Mas, é, eu acho que varia muito do estado. O Washington tem uma vibe bem saúde, a galera gosta de andar de bicicleta, a galera gosta de fazer caminhada, enfim. Então, é uma galera bem, comparado com o resto dos Estados Unidos, bem geração saúde. Vai variar da pessoa, da região, óbvio, mas eu acho que não é nem questão de só comer fast food. Eu acho que aqui tem mais opção de fast food que no Brasil. No Brasil, a gente tem o quê? Tem o McDonald's, tem o Bob's, agora tem o Burger King, o Subway. Cara, eu saí do eixo Rio-São Paulo ali há muito tempo, então eu também não sei como é que tá lá. Mas aqui, não só tem muitas opções de fast food pra hambúrguer e batata frita, como tem fast food de comida mexicana, como tem fast food de, como é que fala, comida de café da manhã. Então, acaba que tem muito mais opção. E é muito barato. Enquanto no Brasil é um rim pra você ir no McDonald's, aqui não passa dos 10 dólares. Então, acaba que na pressa, ou quando você tá apertado, ou quando você não quer gastar muito, ou quando você gosta, que é o meu caso, eu amo fast food. É muito complicado morar nesse país, sendo quem eu sou, porque eu adoro um McDonald's. Mas enfim, então acaba que eles consomem mais, mas varia muito de pessoa pra pessoa. E por último, os americanos são frios? Eles são. Eles são um pouco mais frios. Eles têm muito essa questão de o meu espaço e o seu espaço. Então, eles não vão te dar dois beijinhos, eles não vão te dar um abraço se não te conhecem, eles não vão... Eles não vão florear muito pra falar as coisas pra você, eles vão falar na lata. se eles tiverem que responder, tipo, se você perguntar, ah, você se importa? Não. Tipo, assim. Vai falar, não, fica tranquila. Não. Vai ser não. Você perguntou se eles se importam, eles vão respondendo não. Então, é muito mais... É muito mais sem floreios as conversas. E também não vão se meter na sua vida. É realmente muito cada um no seu quadrado. Então, acaba assim que eles acabam se passando por um pouco mais... Por serem mais frios, já que o brasileiro tem essa coisa do falar com jeitinho, tentar não machucar ninguém. Como sempre falaram pra mim no Brasil que eu era meio grossa, que eu falava sem papas na língua, acabou que o meu DFT é muito bem. Mas mesmo eu, que sou grossa, eu notei a diferença. Eu não me ofendi, porque eu sou meio assim também, meio... Meio bocuda. Mas eu acho que é algo muito de costume e você, com o tempo, você até pega. Eu não me importei, mas eu vi amigas que notaram quando chegaram, mas no final estavam iguais. Então, é uma questão... É questão cultural, sabe? Eles são mais frios, mas eles não é que não gostaram de você ou que estão te tratando mal. Não, é só cultural mesmo, sabe? Então, não se ofenda. Eles só são assim. E é isso, espero que tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, porque em agosto tem uma novidade muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não esquece de me seguir no Instagram, lá tem conteúdo diário para você. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima. Tchau!